A indústria de óleo é, presentemente, o backbone da economia na Angola. De que ponto é significativo para a Angola diversificar a sua economia? O peso relativo do setor petrolífero em 2012, que abirava dos 45%, hoje o setor petrolífero já só alcança 30%. De toda maneira, a Angola necessita diversificar a sua economia, na medida em que, em termos de proventos externos, o petróleo, bem como receitas para o Estado, o petróleo, portanto, tem uma posição cimeira. Nesse sentido, em Angola está a ser levado a cabo um conjunto de programas que venham a promover, quer as exportações, bem como substituição de importações. Isto vai culminar com uma diversificação, diria, para tornar a economia angolana menos vulnerável.